Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui em Fala é o Arturilio Gamer, estamos com um vídeo de Fall Guys aqui no Roblox Sim gente, Fall Guys aqui no Roblox né gente, por causa que mano eu amei esse jogo gente, eu amei esse jogo Então galera deixa aquele like e já escreve porque é muito importante, eu vou tá deixando aqui o nome do jogo aqui na descrição tá gente Pra vocês estarem jogando gente, porque eu acho que vocês vão amar esse jogo Então né gente, olha bora lá, não é essa porta, ai gente é aquela porta, essa porta, ai meu Deus gente Caraca, eu sério, nossa gente me empurraram, olha que espertinhos, eles me empurraram e eu sou o último Ah não gente, eu sou o último não, a menina tá presa, coitada gente, meu Deus Tá gente, qual que é agora? Essa daqui gente, caraca, tá muito tenso gente Meu Deus gente, tem mais porta Tá, meu Deus, meu Deus gente Confunde muito, confunde muito gente Aqui, aqui gente, eu preciso ser classificado Ai meu Deus gente, um minuto pra todo mundo poder ganhar Meu Deus, meu Deus gente, meu Deus gente, ai não gente, falta muita porta ainda Não gente, 50 segundos Gente, olha o tanto que esse jogo é tenso Meu Deus, meu Deus gente, tamo na última Tamo na última Gente, e agora? Ai tá aqui, tá aqui Tá gente, meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Não gente, eu caí, não acredito Caraca gente, a gente tava quase sendo classificado Ah não gente Tá gente, não tem problema Porque essa daqui só foi a primeira rodada, né gente Eu quero empurrar alguém Porque já me empurraram e eu não gostei, gente Caraca gente, não acredito Tá gente, não tem problema A gente se divertiu um pouco, né Nessa primeira partida muito tensa Então olha, tempo acabou E dessa vez a gente não foi classificado Gente, amei Falgais, amei esse jogo Então né gente, bora pra próxima partida Né gente Então olha, vamos lá Pula, pula Ah tá, a gente vai ter que pular agora, gente Caraca gente Não faço a mínima negra pra fazer nesse jogo Mas tá, agora a gente tem que pular Assim ó Tá, pula Meu Deus Ah tá, gente Entendi Porque esse negócio aqui Ele vai empurrando Gente, eu caí Não Gente, eu caí do mapa Não acredito Gente, eu tô voando Não, gente Agora eu voltei pro início Ah não, gente Ah não Reviver Robux Não, gente Tem que pagar Robux pra reviver Não acredito, gente Tá, vamos suplicitar as pessoas Vamos suplicitar aqui Nossa, gente Caraca Meu Deus, gente Vou esforçar essa partida que acabar e já volto Eu venho aqui para avisar para vocês Que vocês tem que deixar o like Ou o vampirinho vai pegar vocês E vai dar uma dentada no sonho de vocês Então deixa o like Mentira, gente Mas deixa o like, por favor, gente Gente, olha Já tá 20 segundos É mentira É mentira, tá, gente Mas sério, gente Deixa o like Por favor, gente Deixa o like, gente Não custa nada Aí só tá pedindo pra vocês deixarem o like aí Porque vai ser bem legal o vídeo de hoje Então, olha Vamos lá Pra quem Pra quem não consegue jogar Falgás Tipo no computador Assim Você pode jogar no Roblox Isso que é legal Então, olha Vamos pro próximo atualização Vai sair uma atualização Desse jogo em um minuto, gente Meu Deus É esse... Ah, não Ah, não Mentira Ah, não, gente Eu já jogou esse jogo antes Esse tipo, gente Eu... Eu odeio esse... Esse negócio aqui Eu odeio essa fase Pra gente poder passar, gente Nossa fase Não é Thor Não é Thor Meu Deus, gente Não acredito Não acredito, gente Não acredito Sério, gente Olha Às vezes eu tô muito bugado Tá, gente Eu acho que vocês pensaram Que tava sem som Mas na verdade Não tava sem som Tá, gente Eu não tava falando Por causa que eu tava com muita raiva Gente Eu estava com muita raiva Ah, na verdade Eu estou com raiva ainda E por isso que eu vou te empurrar Menininha Não deu nem pra empurrar Pô, gente Não tem como empurrar as pessoas não As pessoas têm medo da gente Olha isso Pronto Caiu no chão Ah 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 Empurrei Bem feito Vem que eu te empurro de novo Ah Não caiu não, né Eu vou ficar aqui pulando Porque eu não quero Não quero ser empurrado Ah Vem aqui Vem aqui Vem aqui Eu posso ficar pulando aqui, ó Vem Tenta me pegar, menina Vem Tenta me pegar Gente do céu Não acredito A gente perdeu naquela porcaria Gente Ah, não A gente perdeu naquela porcaria De partida, gente E E aquela parte lá A gente quase venceu Ah, não, gente Eu tô com muita raiva Esse Lucas Marinho aqui Que vai me empurrar, gente Eu sou Eu sou um monstro desse jogo Socorro Eu sou um monstro do Fall Guys Aí, ó A gente já vai me empurrar Eu sou um monstro do Fall Guys Ai, isso mesmo Meu Deus, gente Corre Tá, gente Eu acho que aqui ninguém me pega Aqui ninguém me pega, né? Ai, como que aqui ninguém vai me pegar? Meu Deus, gente Ah, não Corre Ah, Hugo Ah, não, gente Ah, não, gente Não acredito que é esse Eu vou perder Gente Gente, eu vou perder nesse, gente Não tem como Olha isso, gente Eu acho que isso aqui Impossível pra eu passar Mas vão passando, né, gente Olha isso Olha o tanto Que é impossível, gente Meu Deus do céu Eu nem tinha que ir pulando, gente Ah, não O jogo só tá de brincadeira Com a minha cara Que tinha essa fase Meu Deus, gente Olha a fase Que tinha Olha lá, gente Essa daqui, ó Que eu bordei Não Cai, gente Então, galera Eu estou com muita raiva Foi esse o vídeo Espero que tenham gostado Tchau vocês pra todos E fui, meus pães